Eu acho que eu vou cair Eu só acho Tá errado Como eu tinha ido, te digo que eu estou fora do lugar aqui, porque ele é lindo E quando eu fiz uma coisa de toda uma manga totalmente normal e nesse saco aqui que eu Ah, mas eu não preciso dele Tem um cara ali, ó O cara veio pra cá, velho Eu achei que tem um cara ali Ah, vai tolo Mano, eu fui mexer ali Dá um rapido Pronto, peguei a manopla na época do cara Eu need a heal Mano, eu vou te ver com o cara E eu vou te ver, eu vou te ver A senhora te ver, eu vou te ver Aina, mano, eu vou te ver Aina, aina 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 Não vou ver o terrível. Eu quero desça que é o que? Eu não quero tuxar. Ok. Isso eu quero ver. O que é isso? Apesar do 5 para a madura 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 Esse cara aqui é bem pleno Esse cara aqui é bom Ele está com o que? Ah não da para ver as magias O cara está Por que tu sai? Por que tu sai? Tchau Não tem medo Não há mais Tem medo Tem medo Tem medo Tem medo Eu acho que a gente consegue ganhar Eu acho Agora umas travadas Brotantes Brotantes Brotescas, pronto Pronto, agora eu peguei uma bota, agora eu posso correr Porra Agora que tu só pode correr que tu põe uma bota, né? Eita porra, a gente tem que fugir daqui, velho Agora que eu vi a safe, velho Agora que eu vi a safe, velho Agora que eu vi que a safe tá bem aqui do lado, meu Corre Mas Mano, eu não sabia o que aquele cara lá era tipo golbão, não Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Arto Acontece Devemos No Eu acho que eu vou pegar a unha de terra, pô. Tá bom, falando nisso, vambora, cara. Ah, nem saber que deu pra apagar a chave. Eu devo saber sempre que eu não me lembro. Uh, tem um cara aqui. Não vai não. Nossa, explique o cara, explique o cara muito, velho. Ah, seu inimigo é uma paga de fogo. Ah, na verdade. Uh, na verdade, pinto. Ah, cagão, volta aqui. Ah, cagão. Não, eu tô... Meu Deus, estou destruído. Umu! Juntinho! Ah não, é o cara aqui, velho! Você tem um hit nele! A gente tá indo para a tropa de cima! Morreu o gol, meu irmão! Essas meninas falam de forma, mulher! Ah, meu saco! Não, eu fiz para voltar, velho! Ah, mas eu vou atrás de você, velho! Mas eu sou bom, velho! Tá me se pirando! Vai até não! Olha ele ali! Tomando... Ah, mas eu vou pegar o cara pra mim, velho! Não, velho! Eu vou usar a chute! 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 Vou usar a chute! Ah, tá! Olha a danpola de gelo! É épica! Ah, mas a danpola de fogo é épica aqui, velho! Agora eu tô com as duas marinas! Eu vou usar a chute! Ele tá com uma manopla de pedra e uma de fogo! Tá bom! Tá brincado comigo? Só uma pegadinha! É... Que ele vai dar, velho! Eu não vou dar pé, velho! Eu vim... Eu vou puxar! Eu tô louco! Eu ganhei o Scorsider! Eu tenho medo de me ajudar! Eu fui lá! Não, eu não quero! Que foco! Queiringa! Toma moleque! E aí Boa mão, né? Tchimente tá brabo, vai tirar tchimente Tchimente tá brabo, tá naipo Tá brabo Tchimente tá brabo, falta pistola Tchimente Tá tudo, tá? Tá brabinho Tá brabo Vamos aqui Vou usar esse aqui Vou usar esse aqui Vou usar esse aqui Pronto 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 O que é isso? Toma essa pinga aqui, pronta Todo lado Aí ele colocou o fogo nele, acertei muito fogo nele Meu Deus Ele disse que tem dois minutos Tô sem escuro velho Deu por cima Nossa tá travando muito, tá travando Ele caiu 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 Obrigado.